Dona Norma mora há 16 anos num condomínio de casas geminadas. Por causa da proximidade, o barulho se tornou um vizinho nada agradável. Imagine escutar todos os dias o momento em que o almoço é preparado no imóvel ao lado. O que é isso, padre? Isso é, com certeza, batendo um bife. É constante, é todo dia, isso cansa a sua cabeça. João também teve que conviver durante um ano com os sons provocados pelos vizinhos de prédio. O incômodo foi tanto que ele mudou de endereço. Meu vizinho de cima, a mulher dele chegava com o sapato de salto alto, o cachorro dela andando lá no teto, eu já incomodava embaixo. Mas uma nova norma para as construções pode diminuir esse tipo de problema. Todas as empresas que forem registrar novas construções no país terão que apresentar projetos de isolamento térmico e acústico em ambientes de permanência prolongada, como salas de estar e quartos. A regra não tem força de lei, mas determina parâmetros para os materiais usados e para a espessura de lajes, por exemplo. A ideia é que o isolamento nas paredes entre residências vizinhas consiga absorver sons de até 35 decibéis. O equivalente ao barulho de um grito. Compradores poderão questionar as construtoras se os critérios foram usados na obra, mas o custo pode aumentar até 8%. A norma ainda prevê que o ruído externo medido dentro de um apartamento fique abaixo de 30 decibéis. Então você teria aí um ganho de isolamento acústico. Você vai ter uma condição que você vai conseguir dormir tranquilo.